O que é que é pretendido sublinhar com esta vigília que vai acontecer aqui? Basicamente, queremos sublinhar três aspectos. O primeiro deles é o perdão. Estamos aqui para pedir perdão, porque também somos parte da Igreja e também queremos pedir perdão por tudo aquilo que aconteceu e pelas vítimas que sofreram e que ainda estão a sofrer. O segundo aspecto que queremos sublinhar com esta iniciativa é o compromisso. O compromisso com a Igreja, somos todos parte da Igreja e queremos estar em comunhão, sobretudo com os parcos, com os religiosos, que neste momento estão, de alguma forma, incluídos neste movimento negativo, digamos assim, e queremos fazer sentir-lhes que estamos solidariamente com eles e com eles que não se sintam sozinhos. Porque também somos parte da Igreja e queremos estar com eles. E o terceiro aspecto é o compromisso para o futuro. Nós queremos que sejam implementadas medidas, medidas, enfim, não vamos agora discutir exatamente quais, mas queremos medidas que permitam que estas situações não se voltem a repetir. Isto é impolerável dentro do seio da Igreja e nós queremos, como parte da Igreja, que se tomem as medidas necessárias para evitar que estes erros voltem a acontecer. Há alguma razão para a escolha da Quarta-feira de Cinzas para fazer esta ação? A Quarta-feira de Cinzas porque era o início da Quaresma e achámos que era o dia mais simbólico dentro dos dias que se... entre o tempo de termos a ideia e o termos que começámos a organizar, a Quarta-feira de Cinzas foi o dia que se considerou que era mais simbólico e o mais ajustado. E esta que a mensagem é bem passada com este tipo de ação, é suficiente o perdão? A partir do momento em que o mal está feito, qualquer perdão é sempre pouco. Nunca, 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 nada é suficiente para reparar o mal que foi feito. Nós fazemos as coisas na medida das nossas forças e das nossas possibilidades. Somos pessoas de fé e também, a certa altura, cabe a Deus também ajudar neste trabalho de reparação deste mal que foi feito.